Bom dia! Hoje são 24 de agosto de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que foi abordada no concurso público para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Então, cargo técnico-administrativo, área, ou melhor dizendo, técnico-judiciário, desculpe-me, técnico-judiciário, área administrativa. E esse concurso foi realizado em 2013 pela FCC Fundação Carlos Chagas, uma fundação que elabora provas em todo o Brasil. Então, veja aí mais uma questão lá desse concurso. Temos aí assim, atualmente, e aí o espaço, que o número de brasileiros conectados na internet já, espaço, ultrapassado a casa de 80 milhões, sendo que 72 milhões, 640 mil, são usuários ativos de redes sociais. E 56% destes, espaço, um aparelho celular para acessar a internet. E aí vem, preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada. Então, a questão está querendo aí que você encontre a única alternativa que traga três palavras que são encaixadas ali, respectivamente, no texto acima. Três espaços, lá no texto, para você colocar três palavras lá. Então, você vai encontrar, procurar a alternativa correta, em que você vai pegar as palavras e encaixar ali, no espaço vazio. Vou dar aqui um exemplo com a alternativa A. Vamos lá, o texto diz assim, atualmente, aí eu vou pegar aqui a alternativa A, a primeira palavra. Veja aí, expressão. Atualmente, estima-se, na alternativa A, apenas um exemplo. Atualmente, estima-se, que o número de brasileiros conectados na internet, já, alternativa A, a segunda palavra, tenham, já tenham ultrapassado a casa de 80 milhões. Sendo que 72 milhões, 640 mil, são usuários ativos de redes sociais. E aí vem, e 56% destes, a terceira palavra da alternativa A, usa. E 56% destes, usa um aparelho celular para acessar a internet. Então, procure aí, a alternativa correta, que pode ser também a alternativa A. Depende, isso aí eu deixo com você. Então, já que sou um cearense, pessoa amiga, pessoa simpática, educada, vou conceder a você um minuto para resolver essa questão aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos resolver, então, aqui. Vou colocar aqui os termos adequados e vamos procurá-los aí na alternativa. Atualmente, estima-se, atualmente, estima-se que o número de brasileiros conectados na internet já tenha ultrapassado a casa de 80 milhões, sendo que 72 milhões e 640 mil são usuários ativos de redes sociais. E 56% destes usam, entendeu? Usam um aparelho celular para acessar a internet. Então, veja, estima-se, estima-se que o número de brasileiros já tenha, já tenha, no singular, número, número de brasileiros, tenha, concordando com o número, número de brasileiros, tenha ultrapassado a casa de 80 milhões. E no finalzinho, e 56% destes, olha aqui, e 56% destes usam um aparelho celular para acessar a internet. Então, estima-se, estima-se, a primeira expressão, a segunda, tenha, e a terceira, usam, entendeu? Estima-se, singular, que o número de brasileiros já tenha, tenha, em relação a número, número, tenha, número de brasileiros, tenha, singular, concordando com o número. Ultrapassado a casa de 80 milhões e 56%, 56%, 56%, olha o percentual aí, 56% é mais do que um, logo, plural, 56%, plural, 56% destes usam, plural, usam, um aparelho celular para acessar a internet. Então, vamos procurar aí, a letra A, estima-se, está correto, estima-se, está correto. A segunda aí, tenham, aí não, tenham, não está correto. Número de brasileiros, tenha, singular, e aí está o plural, não. E a terceira palavra, usa, também, aí não, porque 56% é plural, logo, aí a alternativa A está errada. A alternativa B, estima-se, correto, singular. A segunda aí, tenha, na alternativa B de bola, tenham, está bem aí, aí está errada, não é? Tenham, não, tenha, número de brasileiros, tenha. E a terceira palavra aí, usam, está correto, né? 56% usam. Então, tenha aí, tenham, melhor dizendo, aí o erro da alternativa B. A alternativa C, estimam-se, não, no plural não, é sempre aí no singular. Estima-se que, olha o que aí, estima-se que, conectivo, estima-se que, e aqui vem na letra C, plural, estimam, não. Singular, estima-se que. A segunda aí, tenha, está correto. E a terceira, usa, está incorreto, porque lá é percentual, plural, usam. Alternativa C, errada. Alternativa D de dado, estima-se que, correto, singular, estima-se que, correto. A segunda, tenha, o número de brasileiros, conectados tenha, concordando com o número, número de brasileiros, número tenha, correto. E aí, o percentual, 56%, desses usuários, usam, 56%, plural, logo, usam. Então, a alternativa D está correta. A alternativa E, estimam-se, olha aí, plural de novo, errado. É, estimam-se, singular, estimam-se que, estimam-se que, estimam-se que, entendeu? E aí, o segundo, tenham, está incorreto. É, tenha, número de brasileiros, número, tenha. E a terceira aí, está errada, no singular, porque o percentual, 56%, é plural. Logo, usam, e aí está, usa. Então, nessa questão aí, a única alternativa correta é a letra D. Letra D, de dado. Mais um vídeo e muito obrigado. E aí, depois...